Beleza galera, estou aqui de volta com mais um vídeo de minhas primeiras impressões E o game dessa vez é Alan Wake 2 Alan Wake 2 é um game de Survivor Horror lançado em outubro de 2023 Para Xbox Series S e X, Playstation 5 e PC Foi desenvolvido pela Remed Entertainment e publicado pela Epic Games Estou jogando a versão de Playstation 5 As legendas estão em português Brasil Deixa eu ver aqui o idioma do áudio Do áudio não tem em português infelizmente Por enquanto, não sei se vocês vão atualizar isso, se vocês vão lançar a versão PTBX Mas provavelmente não Então eu estarei deixando em espanhol Porque com espanhol dá para você entender bem Não sei muito sobre o game, estou jogando pela primeira vez Já que são minhas primeiras impressões A única coisa que eu sei é que dessa vez a gente vai jogar com dois personagens Claro, o Alan Wake, protagonista principal E a Saga Anderson São agentes da FBI Não sei quase nada sobre a história do dois Estou jogando agora e vamos lá Vamos jogar aqui pelo menos uns 30, 40 minutos de primeiras impressões de gameplay Vamos que vamos Ah, do normal já que está só para começo Comis Todos vivimos a mesma história com deseos e esperanças Em busca de resposta A vezes seria preferível viver com essa esperança Sem conhecer o desenlace Em uma história de terror, só há vítimas e monstros E nenhum bando é bom Mas por exigências do gênero, ninguém sai indemne Esta não é a história que eu esperava Não é o final que eu queria Esta história nos comerá vivos Esta história é um monstro Um monstro de muitos monstros A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura O que é isso? Completamente nu Não entendia nada Escuro, parece um lugar cinzento Uma praia Parece uma praia Nem estou parecendo que é o Alan Nem sei se é ele ou não Não estou conseguindo ver o rosto dele Nossa que estranho Que começo de jogo é esse? Um lugar abandonado Ah não é ele não Não é o Alan Bora Legal O game já começa com um grande mistério A gente não sabe como esse cara Vem para aqui, o porquê Como que ele vai sair Alguém apontou a lanterna ali em cima Que louco mano Será que ele foi raptado? Deixou o cara ali Deixaram ele ali né Legal as folhagens se mexendo em Pelo vento Opa Caramba Sustinho já logo de cara Opa Caramba Eita Ele é esquizofrênico Ou realmente isso está acontecendo? Nem correr Nem correr ele corre Mas agora... Corre mas... Mais ou menos Para ver que ele não tem tanta velocidade Ele está cansado Ele está fraco Eita Já pensou se acordar num lugar desse aqui Escuta Não vem nenhuma alma à vida Uma boa expressão da palavra Sem roupa Sem porra nenhuma Mas cara Vou morrer agora A gente deve andar sem rumo aí Contar com a sorte Já começou a chover Já começou a chover Qualquer coisa a gente bebe água da chuva para não morrer O que é isso? Matou o cara Nossa Matou não Ele não viu Ele não viu Aguilha tem um troféu ali Aguilha tem um troféu ali Ele não cai Ele não perdeu Ele não desapareceu E ele não tem um troféu ali Ele não tem um troféu ali Entendido Ele é um troféu ali Ele não está E ele não muda O que é isso? Torre! O que é o meu? Seria favorita! E aí... Um... Um... Uma espécie de ritual Não me destripes nada Te diré que sigas vendo a série Que deverias estar vendo comigo Os quero Isso te passa por irte de viaje de trabalho E eu... Saluda a Casey, dile que não se coma tanto o coco Logan? Lo haré Adiós, nena Logan diz que deverias animarte Niña rencorosa A saber a quem é salido Não pode ser casualidade que apareça outro corpo En cuanto chegamos ao pobo É como se o assassino nos deixara um mensagem Me alegra que seas mi compañera de caso, Anderson Te pega muito Toma tu o mando Eu seré a tua cobertura Vale Algum tipo de consejo Isto não me vai animar muito Vamos lá Coldroom Lake Pois a trabalhar Se suponía que vendría el oficial a mostrarnos la escena del crimen El coche está ahí Pero el oficial? Se lo ha comido un oso? Consultaré ese mapa É É Ela que é a segunda protagonista Na Saga Anderson Da FBI O nome dela é Saga Saga do que? Antes de que nos traguem os árboles Pistola, pistola da FBI, semi-automática Com um cois Equipar Território terrível Mapa Creo que he oído algo Podría ser el oficial Puedo echar un vistazo Vá a cena do crime Aches policiais Deja de lloriquear Tortona Ahora estoy aquí Así es como se bate el chocolate Mas como que aponta a arma? Espera aí Eu acho que não dá ainda O inventário dela Sempre quando eu jogo a Lua Aki eu lembro do Silent Judean Purr Tem uma pegada bem parecida Tem uma pegada bem parecida Acho que tem esquiva Agente Casey, verdad? La Sheriff Breaker Dijo que vendrías a hacerte cargo del caso Ciento a medias Ela vem bicho com algum crime Saga Anderson Saga Anderson Estou ao mando deste caso Creo que já conheces a meu companheiro Alex Casey Ostras Lo sinto Discúlpeme Sou o oficial Mulligan Sabe? Se me acaba de ocorrer Que... Quando chegam os puñeteros federales Mulligan? Los agentes federales están aquí, Thornton Mi compañero Thornton Está en la escena del crimen No es precisamente el más listo de la clase Justo aquí Que quieres decir? Están contigo? Parece o pasado? No joder No me han oído, perdón Ah, tem opção para você fazer uma pergunta E tem algum testigo? Sim Um par de forasteros Me pregunto Que andarían haciendo En el bosque En plena noite Háblale de los lugareños Muy sospechosos Tampoco es que tengamos nada En contra de ellos No Thornton Pero no pasa nada La Sheriff Breaker Se los llevó al pueblo hace rato Vamos a olhar o corpo Quiero ver el cuerpo Como se va hasta allí Claro Es de lo más sencillo Por el agujero de la valla Colina Bajo En dirección al lago Cerca de la vieja tienda No tiene perdida Todo lleva cerrado Desde que se valló la zona La tienda El camping Tado Mulligan Dimes que les espero aquí Les daré una vuelta Ya lo saben Thornton Gracias Están absurdos gráficos Antes de acudir a la escena del crimen Podemos revisar los hechos que tenemos del caso Quiero tener las pistas claras Se puede acceder al cuadro de casa dentro del lugar mental Quadro de casa El lugar mental Mi versión de la técnica del palacio mental Para revisar las pistas y resolver el caso Crear un lugar mental para cada caso Y usar la oficina local como modelo en mi mente Todo está en el cabrero Ah Objetivo 2 Basta en el crimen contra el policial Todo lo que sabemos de los asesinatos anteriores Conviene echar un vistazo A gente vai ter que escolher um caso O louco Ah Vai ter um Ah Onde eu to né Mano Até o mapa parece com o mapa do Tempur Onde eu estou Mano Como assim Você está lá De repente vem para cá Como se estivesse voltando no passado Ou indo para o futuro Ou a lembrança dela Eu hein Mapa por descobrir Mapa por descobrir Olha que já estás hasta arriba Anderson Tem que achar o corpo lá. A campanha de culinária virtual. Eu acredito que o mais difícil para desenvolvedores caprichar nos gráficos e fazer muito bem-feita são... As partes sim de natureza, né? Matos, né? Folhas, plantas, árvores. Eu acredito que está muito bem feito. Saga de Hades, Saga de Gêmeos. O nome dela é Saga, né? Podia ser Sara. Um bom sítio para que te asesinem. Se te atrai o retorno à natureza... É, parece que vai ser um... um game de mundo aberto, né? Ou semi-aberto, ou pouco aberto. Mas parece que o mapa é grande pra caramba, velho. Ó, você volta pra lá e você aperta o touch aqui do controle. Ela simplesmente vai... parece um escritório dela, né? Nossa, tá todo quebrado aqui. Poderia usar uma lanterninha, né? Com certeza vai pegar depois, porque... Halloween que sempre tem lanterna. Você usa ela como uma arma. É... o mapa, né? Deixa eu ver o mapa aqui. É, provavelmente... Acho que é aqui o cenário do Krimer. Onde está circulado aqui, ó. Eu acho, né? Eu acredito... esse... Qual é aqui mesmo? Ah... É o cara que... que jogamos... No começo, né? Coincide com o modus operandi dos anteriores? Mano, não tem nem censura o negócio. Parece ritual. Ritual mesmo. Ah, cena do Krimer em Kaldron. Blades. Aparece outro corpo enquanto chegamos ao pueblo. Casualidade? Condiz com os assassinatos anteriores. Contra a imagem principal e colocada, vai gerar uma nova pergunta. Preciso ver as metas do quadro no caso do objetivo. Ó, preciso ver se tem ligação com os assassinatos que estamos aqui para investigar. Investiga sendo o Krimer. Você pode obter piso do corpo para avançar, diga-se. Que porra que é essa aqui? Coração do cara! Tá maluco! Herida de incisão punzante. Pecho aberto. Corazão estirpado. Nossa! Coração! É louco! Aqui. Uma toma! Ó! Tá número 1 aqui. Quer dizer, alguma coisa também, né? Pode ser. Que queira dizer algo. Que coração achado perto do corpo da vítima. Correza de carga usada para prender a vítima. Traumatismo no tórax. Vou colocar todos aqui, né? Colocar todos aqui, né? Mais pistas. Mais pistas que seguir. É o quarto assassinato do que tengamos constância. As pistas, né? Solucionar a pergunta aberta, desbloquear uma dedução. Descubra mais sobre a vítima, descubra mais sobre o assassinato. Quem é a vítima? Quem a matou? Debo encontrar mais pistas. Há muita sangue na mesa. A vítima morreu aqui. É. Tudo indica-se. Aqui houve muita gente. Vários asesinos? Pra saber quem foi e por que, né? Coitado do tiozinho ali. Alguém se bebiu uma cerveza. Estuvieron um rato. Esperando. Alguém se tava bebendo cerveja? Alguém se tava bebendo cerveja? Alguém se tava bebendo cerveja. Tirou o trípode. Seria para uma camara? Ah, você tem que ir investigando e colocar lá no quadro de... Tô lá no escritório lá. Ó, mancha de sangue. As pegadas. As pegadas indicam vários asesinos. Uma multitud. Começando a sacar. E agora? O que ele faz? Sabemos quem é a vítima? Já te digo. Se apellida... Nightingale. Era do FBI. Chegou aqui há uns 13 anos. Desde então, não sabia nada dele. Bem... Até agora. Nightingale? Robert Nightingale? Sim! Seguramente você conhece! Compaços de armas! E companheiras! Você descobriu pistas ao falar com pessoas ou examinar o seu entorno. Então você conhecia a vítima? Não o reconheci em seu estado atual. Mas sim, me cruce com ele várias vezes em Quantico. Nunca trabalhamos juntos em nenhum caso. Quando mataram seu companheiro em ato de serviço, se hundiu e perdiu o controle. Não tardaram em dar-lhe a patada. O que aconteceu após ele ser demitido? Então... Ele está desaparecendo desde 2010. É claro, eu vou perguntar o que aconteceu após ser demitido. E o que aconteceu com Nightingale depois de que o cessaram? Não sei mais que rumores. A depressão lhe fez caer no alcool. O alcool é a paranoia. Tinha ideias bastante descabelladas. Se dedicou a perseguir fantasmas até que desapareceu do mapa. Supongo que acabou aqui. Não parece uma história sencilla. Mas sim um final feliz. Nightingale desapareceu há 13 anos. Em 2010. Igual que as outras vítimas. Sem dúvida, encaixa com o patrão. A saber que aconteceu esse ano. Probabilmente algo que este povo busca olvidar. Treze anos atrás. Creo que eso es todo. Al menos por ahora. Se te ocurre algo? No estoy segura. Tengo que pensarlo. Sim, agora você tem que falar para onde que eu tenho que ir, né? Tengo que ir a comprobar algo. Vuelvo agora. Vale. Deve revisar as pistas. Cerrado. Não querem que ninguém entre aqui. É, aqui não entra Tá fechado Ah, pega a arma e dá um tiro, né? Tá de brincadeira, né? É, eu não consigo sacar a arma Por enquanto, pelo menos Deixa eu ver Agora pegou a lanterna Mais lanterna que essa, cara Ah, aqui não é, tem que ser do outro lado É, o jogo não tá te permitindo Sacar, mano, pelo menos agora Anderson Oye, sigamos com o trabalho, entendeu? Olá, somos o agente Anderson e o agente Casey, FBI Nos gustaría entrar e fazer umas perguntas sobre a investigação Agora mesmo o mando da comissaria não está Não se pode aceder sem autorização Que charla tan amistosa Pula esse portão, ué É, realmente Não dá Eles não querem permitir Entrada não permitida Uma figurita espeluznante Que abra dentro Deberia echar um vistazo A ver se doi com a forma de abrirla Como que vai abrir? Ah, então Ixi É agora Como eu vou saber essa senha, hein? Lavar as mãos Tirar frango da geladeira Tirar soneca Tem que abrir, mas Eu não sei Nossa, nem ideia, velho Ok, nem isso Ah, aqui, ó Lavar a mão é esse aqui Provavelmente, né? É um triângulo invertido, né? Um com o outro Lavar Dois triângulos Lava a roupa, né? Ah, aqui, ó Dormir, ó Tinha uma soneca Provavelmente Soneca 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 são duas setas Ah, tá Aqui, ó Tem mais, cara É soneca? Lavar as mãos? Deixa eu colocar o outro mesmo Lavar as mãos Tirar frango da geladeira Não sei Agora é Ordem de cima pra baixo Ou de baixo pra cima Lavar as mãos Essa aqui Essa aqui Essa aqui Frango da geladeira Essa aqui é a seta Aê! Ha, ha, ha Conseguei! Que isso que eu peguei aqui? Munição Ah, mas vai pegar munição só Nossa, não peguei nada Se não for nenhuma das árvores Ué, mas que porra é essa que eu peguei aqui? Que merda Ah, peguei munição, né? Eu não consigo equipar Por enquanto, né? Deve ser porque não Estou pressionado ainda Que eu Que faça ou que use Né, uma arma Corre, saga Mas essa lanterna nem funciona, velho Ah, pega a lanterna Ah, agora foi É que tá Não tá escuro, né? Tá claro, né? Um outro bilhete Munição É Uma fiambrera infantil? Uma fiambrera De la peli de Alex Casey Que que eu peguei? Casey odeia Fragmentos manuscrito Lancheira de Alex Casey Aprimoramento de armas Mais bala Ah, dá pra fazer Pergrid de armas também Ah, vou pegando aqueles É, tipo um pontuação Pra melhorar nas armas Não é Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui morava a brússia de Caldron Lake, Caldron, encontrei uma lancheira Vou fazer um corte aqui, vou chegar a tela para ver o que está pegando, se mudou alguma coisa, se é possível fazer algo, para ver se procede Tinha que mudar o que está investigando, no caso, os assassinatos anteriores, agora entendi Tinha que fazer esse corte, porque se não enrolar muito, tinha que olhar no mapa, tinha que fazer É que esse game parece um pouco complexo, eu percebi isso É tipo de jogo que você, conforme vai passando o tempo, aprendendo como jogar ele, vai ficando melhor Tem que ter paciência Ah, eu tinha visto aqui ó, eu vim aqui, porém vim sem o policial, sem um colega dela Eu sabia que havia árbitros tão altos Ou quase Rastro De Nightingale? Salen de debaixo da roca Não tem sentido Uma página escrita entera por uma cara Não é uma impressão Escrita a máquina A antiga Líneas tachadas e correções a bolí Um manuscrito? Uma história? O assassino deixou um mensagem? É para nós É sobre nós A vítima era dos seus O agente especial do FBI, Robert Nightingale Depois estava a página que encontrou O primeiro pedaço O primeiro pedaço para terribles profundidades Estas palavras Ao ler as me parecia um mensagem Alguém sabia que estavam aqui E jogava com eles Uma invitação Como não iam a aceitar A um saco do que eles provocaria Longe de ser a vítima Longe de ser a vítima Tenias razão Me sinto como pez no agua Nightingale estuvo aqui Se ele não deixou a página Os asesinos o hicieron Página, perfil Tem 18 Já Na história de estes sucessos Que tira Nightingale nisto? Llevo as palavras no meu peito Dentro A horrible verdade Debes Professional Metieron algo em su cuerpo? Dentro del pecho. Devo averiguar que es. Hallamos una pagina en el bosque. La historia de estos sucesos. Que pintan... Vamos a seguir. Então descobrimos que a vítima também era da FBI. Lugar mental. É o escritório dela. A gente tem que voltar lá. O corpo ali. Espero que não os atascarais em uno de esos charcos grandes. A inundación está desmadrada. Justo como dije. Peraí, esse aqui. Aqui ó. Preciso mirar direito o corpo da cidade. Na cidade. E essa mensagem aqui. Ah, agora sim. Da orden a os oficiales de que lleven o corpo a morgue. Vale. Aqui tem nada que... Já olhei já. Ah, vamos levar o corpo da cidade. Oficial. Quero que trasladen el cadáver a la ciudad para examinarlo como es debido y cuanto antes. Vale. Pero el forense llegará en una semana pasada la fiesta del venado. No problema. Ya lo hago yo. Oh, y llamó la sheriff Breaker. Tira los bookers en el pueblo. En el Oh Dear Diner. Oh, y toma una llave de la entrada. Es una caja hasta la aparcamiento. Es una caja hasta la aparcamiento. Es una caja hasta la aparcamiento. Gracias. Vamos al coche. A Bright Falls. A hablar con los clientes. Los bookers. En la cafetería. Me vendría a ver un café. Probemos el atajo que mencionó el oficial. Buena idea. Bonito lugar. Asesinatos aparte. Y que bosques. El hotel es una bucada. Si nos da tiempo. Devemos hacer una excursión. Ah, Anderson. No seas tan cruel. Anda. Los oficiales son unos lumbreras. Muy, muy. Espero que la sheriff me sea de más ayuda. Lo de los oficiales es comprensible. No creo que vean muchos casos. Hay que pensar el tiempo entero, cara. Es cheio de puzzle, eh. Ahora abrir. Devemos ir a comprobar algo. Ahora, lo vuelvo ahora. Vale. No entro. E este aqui. Lo que es aquí? Pero esto, quien lo lo dejará? O que es aquí? Fragmento manuscrito. tem um ótimo um ato herói já achei mais uma coisa é que a bilhete quanto mais aprendendo mais você gosta do jogo é muito legal tem um estilo um pouco diferente do 1 ele é mais ação e o 2 é lado investigativo e ação provavelmente não logro encajar las piezas o coração extraído um trípode foi as que van a um ponto morto é o tipo de de uma câmera para fazer o mesmo e para que extrair o corazón e tirarlo por aí para distraernos e que lo busquemos só que eu estava sem o meu companheiro é a cafeteria del pueblo a ver a la xerife eu pego cá essas partes se lembra muitos filmes americanos que a gente assiste eu peguei eu peguei é um trabalho incrível com essas corazonadas tuas agora vamos como tiros eu não sabia se acertar um caso tão longe mas este misterio é superior a mim diga-se uma coisa é a vida onde temos que passar por ar ou pegar alguma coisa do estou pronto aparcar vou para lá iri na cafeteria para ver como é o lugar É, saímos da floresta. É isso aí. Para quem gosta de mistério, de suspense, esse jogo é um prato cheio, cara. Olha isso, olha os caras fantasiados, velho. Que louco. Legal, legal. Olha só. Mas que dá para parar por aqui, né? Alan Wake é mais para frente aí. Também está trazendo para o canal. Bem-vindos a Bright Falls. Ainda esse ano eu começo um, e depois farei dois com certeza. A princípio, assim, as primeiras horas, ou a primeira hora do game, a gente não joga com Alan, né? Só que a saga... Saga, e um pouquinho lá com a vítima. Coitado, cara. Vou aprender muito com esse game ainda, né? Antes de trazer para o canal, lógico. Se nenhum outro, eu não te volverei à casa. É a filha dela, né? Ó. É a filha da saga. Filha da saga. Esse aqui deve ser esmarido, será que que é? Então, galera, vou encerrando. Obrigado a todos que assistiram aí. Deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Para ficar sempre autorizado nas notificações. Até o próximo vídeo e, como sempre digo, fui!